Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para o nosso unboxing de produtos lançamentos. A galera estava maluca com o Pokémon GO, super hypada, aconteceu um monte de coisa. E agora finalmente a gente teve o último produto de Pokémon GO sendo lançado aqui no Brasil pela Copag, que é a box do Eevee Radiante. Ficou para trás no churrasco aí, a última promo do Eevee Radiante, mas vem o Eevee garantido na box. É a única forma de você ter a sua coleção de Radiante completo, você vai precisar do Eevee Radiante. O Eevee Radiante vem aqui, vem com o pingente aqui do Eevee Shine, o Eevee Radiante que é um Eevee Shine. É isso daí, galera, se você quer comprar esse produto tem lá na Playground Games, playgroundgames.com.br. Ela que me enviou esse produto, muitíssimo obrigado por mandar esse produto para o canal para a gente fazer essa análise, esse review. Esse produto custa 250 reais, ele vem com 6 boosters de Pokémon GO e basicamente o preço dele é um pouco mais alto por conta desse pingente aqui exclusivo. E a carta do Eevee Radiante é uma promo muito bacana para você que é colecionador, você vai precisar deste produto. Um sorriso iluminado e um pelo fofinho. Vamos lá fazer esse unboxing para a gente conhecer exatamente tudo que vem aqui no produto. E bora que bora, eles podiam ter posto um fundo nessa caixa, hein? Ficou parecendo que está faltando algo aqui no fundo, né? Ficou um... É porque na versão gringa, né? Na versão em inglês, ela vem com esse tratamento aqui, né? Atrás da box. Não vem com essa box capada aqui, né? Branquinha. Fica uma graminha, né? Dá uma continuidade para esse cenário aqui. Fica um pouquinho mais interessante, né? É real, é real. É um bom feedback. Eu acho que custa muito caro para a Copag imprimir essas coisas aí, fazer esses negócios. Acho que eles nunca consideram. Não temos nenhuma proteção atrás da carta, então... Realmente aqui tirar a carta tem que ter um certo cuidado para que ela venha de uma forma bem, bem tranquila aqui. Ó. Vamos lá. Está aqui o Eevee Radiante em mãos. Por que eu deveria comprar essa box? Porque você é fã de Eevee. Por que eu deveria comprar essa box? Porque você coleciona Promo. Por que eu deveria comprar essa box? Porque você coleciona Radiante, Pokémon Radiante. Você coleciona Pokémon Shiny. E fora isso, você é um fã de Pokémon Goa. Tem outro motivo? Não, não tem. Se não tem um desses quatro, você pode passar imune a esse produto numa boa, tá? Você não vai precisar dele. A carta do Eevee é o 230 Promo, tá? De Espada Escudo. Exclusivo. Você só consegue essa carta neste produto, nessa boxinha. E bom, você tem ela assim. E você tem ela gigante aqui também no Jumbo. Aqui está bem fácil de ver a numeração dela, né? É a mesma. Essa carta Jumbo vem com o mesmo tratamento. Tem os mesmos alto relevos. E é isso daí. Brilha muito, né? A carta. Meio louco isso aqui, né? Essa carta aqui dá um barato, hein? Ó. Aqui eu acho que o foio da carta normal é um quadrado grandão. Vocês estão vendo? Ou não? Será que eu tô maluco? Será que é o mesmo? Só tá maximizado mesmo, né? Acho que só tá maximizado mesmo, galera. Tá numa carta maior. Mas é muito, muito bonito. Muito, muito bonito. Ó, o Pizza Bruta já falou ali que essa carta dá um barato mesmo. Tô falando, pô. É um negócio que é coisa de louco. Vamos lá. Seis boosters de Pokémon Go. E aqui a gente tem um código. O que eu vou ganhar nesse código, Tchussan? Vai ganhar o Eevee Radiante na sua conta do Pokémon do Seja Online. E aqui é um código que vem com algumas coisas pra você pegar no Pokémon Go. Tentar pegar a roupinha exclusiva do Pokémon do Seja e tudo mais. Galera, até aqui o seu produto vai ser igualzinho o meu. Se você comprar na Playground, vai ter vindo as mesmas coisas. É garantido. Vai vir a carta Jumbo. Vai vir o pingente. A partir daqui o produto muda, tá? Esses seis boosters aleatórios. Se não me ouvir muitas ultra raras, pode ser que no seu não venha. Se não me ouvir nenhuma ultra rara, pode ser que o seu venha muitas ultra raras. Pode ser que a gente venha a mesma coisa. O meu veio um, o seu veio um. O meu veio dois, o seu veio dois. Mas aqui a gente tá entrando num terreno de aleatoriedades. Beleza? Vamos lá. Eu acho que você tem que comprar esse produto se você realmente é fã de Eevee, fã de Pokémon Go, fã de Pokémon Shine e tá colecionando Radiantes. Fica por aí, tá? Não é um produto must have, mas é um belo de um produto. Eevee é um Pokémon que tem muitos fãs, tem muito carinho pela comunidade. E Shine também, não tem como, né? Tem muita galera que coleciona Shine. Principalmente o público desse joguinho aqui, ó. Pokémon Go. Eu que faço os dias comunitários aqui em Goiânia e sou embaixador do programa da Niantic. Eu que sei. A galera é maluca por Shine. Vamos lá. Temos aqui um Squirtle, um Bidoof que não é o dito, Meltan, Charmeleon, um Gyarados como rara holográfica, energia e, bom, fica por isso mesmo aqui, por enquanto. Vamos lá. Segundo o booster de Pokémon Go, será que vai vir uma Rainbow? Charmander, Aepon, Bulbasaur, Puptar, Machinsey e um Pikachu como Reverse. E é isso daí. Nada de mais por enquanto. Tio, tem proteção pra carta Jumbo também? Não tem. Não tem. O que você pode fazer é comprar a cal que eu tenho. Não é uma cal. Tem o fichário, tá? Inclusive tem esse fichário na Brofish Loja. O fichário de 25 anos de celebrações. Você põe ele no ficháriozinho, entendeu? Tem um fichário de carta Jumbo, tá? É o tipo de proteção que você pode dar. É o único oficial, assim, da Pokémon. Mas se você não se importar muito, você pode só colocar elas também em uma espécie de álbum de fotos. Você pega uma foto que é desse tamanho aqui e põe ela nesse álbum de fotos. Não fica tão legal, não fica pimp, né? Pimpadão, igual o fichário oficial da Ultra Pro, de 25 anos de celebrações. Mas é uma opção que você pode fazer. Tá aí o Gengar. O Gengar, tio Sam? Você tá louco, tio Sam? O Snorlax aqui como rara holográfica que tem jogado nos decks de controle. Até agora nenhuma ultra rara. Vamos lá. Temos um Eeveezinho no Mel. Red Gate e Alola. Ah! Brilhou! E é o Venossaur Radiante. Dois Radiantes na box, hein? Dois Radiantes dos quatro possíveis de Pokémon GO. É bom. É bom. É da hora. Sempre bom. Vamos lá. Não consegui ele ainda. Qual? O fichário? Promo. Veio aqui um Tiranitar. Como rara holográfica. E agora vamos para o Last Pack Magic dessa box. Será que vai vir mais uma outra rara? Será que vai vir alguma coisa? Passou o código. Temos Ambipom. Slowpoke. Bibarel com o Smeargle fazendo um Photomomb. Candela. Slowbro que joga no deck de Arcanine, de Rissuiar. E tenta fazer uns negócios malucos. E uma Chance e Reverse. É isso daí dos nossos seis boosters. A gente teve, né? Seis boosters aqui. Seis códigos. Apenas uma ultra rara. Mas foi uma bela ultra rara. Eu acho que essa box aqui foi uma box simpática. Se você coleciona. Pô, você teria o Venossaur Shine. Eevee Shine. Foi bem simpático. Ainda bem que veio uma ultra rara. Poderia não ter vindo nenhuma, tá? Mais uma vez falando aí. Então, é isso time. Esse foi o meu loot final aqui. Da box. Do Eevee Radiante. É um produto de Pokémon GO. Produto final. Pra você selar aí. Ter todas as promos. Terminar a sua coleção de Pokémon GO. É bacana. Vale a pena. Uma cópia. Não é um produto que você tem que farmar. Comprar várias cópias dele. Você pode comprar quad packs de Pokémon GO. Vai vir com a moedinha. Vai vir com mais boosters de Pokémon GO. Vai ser um custo-benefício melhor. Mas pra você que é colecionador aí e gosta do Eevee. Acho que uma cópia desse produto tá de bom tamanho. Mete bronca aí com a galera da Playground Games. Se você tiver vendo alguma pré-venda da Playground, você pode colocar o código TS182, tá? Você vai ter um desconto maior do que o cupom TUSUN. E é isso. A Playground Games tá na liga. Você pode comprar da forma que você quiser. Vai entregar pra todo o Brasil. Loja 100% confiável. É a maior loja do Brasil. Obrigado vocês por terem assistido até aqui. Bebam água. Fiquem com Deus. E aquele abraço. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Uh! Tchau.